E aí E aí E aí E aí Onde é que é o racha Vem chama, vem coloca E aí tá aparecendo sabe quem? Esse chapéuzinho aí O menino, o chocolate O que aqui? Olha ele lá, guiada Olha ele lá Olha ele lá E aí E aí Espera menino E aí Libera aí É o mistério até que vai ser sal viu Chegamos viu Chegamos já papai Hoje estamos aqui na central Hoje, peraí na central Olha Cuida meu que tá sué Eu já peguei banco pai Cuda, hoje eu vou trouxe você Hoje você vai ser pentacampeão Meu amuleto Ei, você vai ser pentacampeão Meu privado É, tá igual privado que foi, não fala nada Fala nada, é Tá bonito Meu valor Tá bonito Só mais bonito que eu Só tem uma coisa Hoje é 3 a 0 Fora um bairro Tô sendo fortaleza É 3 a 0 Escuta o que eu tô falando 3 a 0 Fora um bairro É o que? É É Eu não gosto de falar o placar É Eu gosto de fazer a nossa parte Você falar o placar de uma vez Foi pro adversário Foi, eu não vou te falar mais o placar Agora tem que falar pra nós Música Joveu é 4 horas Já é 3 e 40, né? Aí, ó Aí, ó Aí, ó É Ninguém lá Aqui, chapado já Chapado já Fala Naranjo 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 B대�ajar Naranjo Naranjo A festa vai começar, a festa vai começar, a festa vai começar Só ansioso, viu? Parece queimbra, gente Parece contigo, mano Isso, ansioso tanto Solta o leão, caralho Não, mas pegou a gata Is Silício Quem na poça vamos nos quebrar Quem na poça vamos nos quebrar Olha só Sai do chão! Quem é só da nuvem, vamos ajudar! Quem é só, vamos fechar! Quem é só da nuvem, vamos ajudar! Quem é só, vamos fechar! Quem é só, vamos fechar! Quem é campeão, vem a nuvem, vamos foodar, quem gostava! Quem é só, vamos fechar! Quem é só, vamos fechar! A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Vamos fazer! Vamos fazer, galera! Vamos fazer! Vamos fazer! Vamos ficar aqui com ele! Vamos fazer, galera! Vamos, vamos, Fortaleza! Vamos, Fortaleza! Vamos, Fortaleza! Vamos, Fortaleza! Vamos! Nós vamos ser feitos, nós vamos ser feitos, viu! Nós vamos ser feitos! Nós vamos ser feitos, não vai, nós vamos ser feitos! Acima, porra! Justiça, justiça, justiça! Vamos ser feitos então! Vamos fortalecer isso aí, caras! Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Começou o chão, o chapéu do sobradense, até o chão vai começar, mas foi como um castigano que o seu sonho acabou. Começou o chão, o chapéu do sobradense, até o chão vai começar, mas foi como um castigano que o seu sonho acabou. Começou o chão, o chapéu do sobradense, até o chão vai começar, mas foi como um castigano que o seu sonho acabou. Começou o chão, o chapéu do sobradense, até o chão vai começar, mas foi como um castigano que o seu sonho acabou. Começou o chão, o chapéu do sobradense, até o chão vai começar, mas foi como um castigano que o seu sonho acabou. Começou o chão, o chapéu do sobradense, até o chão vai começar, mas foi como um castigano que o seu sonho acabou. Começou o chão, o chapéu do sobradense, até o chão vai começar, mas foi como um castigano que o seu sonho acabou. Começou o chão, o chapéu do sobradense, até o chão vai começar, mas foi como um castigano que o seu sonho acabou.